Mais um mês, mais lançamentos! Eu sou o Ricardo Guimarães e aqui vejo-vos com a lista de jogos de Setembro. Pretty Guns, sai para PC a 1 de Setembro. Metal Select está de volta com um cheirinho de Bull Helving das mãos do tio Atum, um dave português. NAC 2, pode dia 5 para PS4. NAC está de volta com a ação a dobrar. Parece engraçado, primeiro já era bastante decente, esperemos que este siga pelo mesmo caminho. Da série 2, dia 6, PS4 e Xbox One. Na ação, tiroteio, magia do espaço, muitos planetas e defender o resto da humanidade, a Darkness que se aproxima. Isto é que vai ser... Revolution Soccer 2018, no dia 12. Para o PC, PS3, PS4, Xbox 360 e Xbox One. É o mês do futebol. Pés e FIFA em mais um frente a frente. Pés tenta marcar gol, mas FIFA defende, vai ao contra-ataque e chuta, mas vai ao canto e o árbitro apita para intervalo. Divinity Original Sin 2, dia 14. Para o PC, action RPG que nos deixa fazer um personagem Lich Necromante que mais parece um vilão do que o herói. Não é todos os dias que isto acontece e tem o meu voto. O anterior falou e bem, este parece seguir o mesmo caminho. Dishonored, Death of the Outsider. No dia 15, para o Windows, PS4 e Xbox One. Sequelas standalone do Dishonored 2 com a missão de matar o Outsider. Parece interessante. Bónus não ser preciso de Dishonored 2 para quem estiver interessado em experimentar o universo Dishonored. Metroid Samus Returns. Para 3DS. No dia 15 também. Samus finalmente está de volta em força neste remake do Metroid 2. Tem muito bom aspecto e estou muito interessado nisto. Marvel vs Capcom Infinite. Dia 19, para PC, PS4 e Xbox One. Depois do Dami ter sido uma aceitação algo fraca, a Capcom fez uns melhoramentos a ver se a coisa fica melhor para o público. Vamos a ver, prometo muito que a ação não destope para um Fighter. MDA 2K18. Também no dia 19, para Windows. Nintendo Switch, PS3, PS4, Xbox 360 e Xbox One. Os gráficos são tão bons que chegam ao ponto de Tyranny Canny Valley. Os olhos parecem um bocado estáticos. Tem muito bom aspecto e vamos a ver se marca um triplo. SteamWorld Dig 2. No dia 21, para PC, Mac, Linux, Nintendo Switch e PS4. É um simulador de mineiro. Parece bastante divertido. E expande no que o primeiro jogo já nos oferecia. Dragon Ball Xenoverse 2. No dia 22 para a Nintendo Switch. Xenoverse 2 faz um Kaioken e entra em cena na Nintendo Switch. Pena que não chegou a Super Saiyan 3. Mas não se pode ter tudo. Ainda é assim uma versão muito competente deste jogo. Pokken Tournament DX. Também no dia 22, para a Nintendo Switch. Charizard, escolhidos a ti, Flamethrower. Só que desta vez no Fighting Game, em vez dos RPGs a que temos estado habituados. A quem gostar de Fighters e Pokémon, está aqui o jogo para vocês. Vindo dos criadores do Tekken. Project Cars 2. Também este no dia 22, para Windows, PS4 e Xbox One. Project Cars 2 entra em cena e acelerando a fundo. Mas com o grande turismo e o Forza a aproximarem-se, tem que ter cuidado. Pode derrubar e sair fora da pista antes da meta. Homem, dia 26, para PC e PS4. Dos criadores de Torchlight 1 e Torchlight 2. É um jogo diferente para o que estamos habituados da Runic Games. Tem muito bom aspecto e estou bastante curioso para ver o que sabe. Runner, dia 26, para PC, PS4 e Xbox One. Um shooter top-down no ambiente de Cyberpunk. Tem muito bom aspecto e faz o Outland Miami parecer para meninos. E vindo da Devolver Digital, deve ser interessante. Total War Warhammer 2, dia 28, para PC. É Total War, o que é que mais podemos dizer? Mas desta vez, continua com uma sequela para o Total War Warhammer. Temos o Orcs e Peladinos à batatada. Com muita estratégia para vencer o Inui. Cuphead, dia 29, para PC e Xbox One. Se o Walt Disney tivesse feito os jogos em vez de desenhos animados, os ultrassos seriam Cuphead. Estou muito curioso para ver o resultado final. FIFA 18, dia 29, para Windows, Nintendo Switch, PS3, PS4, Xbox 360 e Xbox One. E aqui estamos nós na segunda parte, este confronto entre FIFA e Paz. O FIFA começa com a bola, passa a bola, arremata, mas o guarda-redos da Paz da Fanda e chuta para a frente. Mas o FIFA intercepta e corta para fora. Fim da partida. Gundam Versus, no dia 29, para PS4. Gundam rouba os gigantes, muita ação e anime te dá com pau. Recomendado. Star Fox 2, no dia 29, para SNES Mini. A SNES Mini usa um Phoenix Down e ressuscitou Star Fox 2, que voa para os nossos sacanais ao fim de décadas no caixão, cancelado e abandonado. Quem não acredita em ressurreição, depois desta já vai acreditar. E aqui está a nossa lista de jogos recomendados para se tendo. Façam um like e partilhem, e fiquem canceladinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri